Partiu, berenereto! Bateu pro gol! Hoje tem! Hoje tem! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Matheusera, lugar onde eu trago muita diversão e zoeira. Aqui eu vou fazendo a rima sem caroço. Vou mandando igual o meu irmão rimando com o pescoço. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos trazer o react de quem? Fala comigo! Hoje tem Corinthians e Boca pelas oitavas de finais da Libertadores. Será que hoje o Corinthians vai conseguir essa classificação? Tô pressentindo, mano, desde manhã que o Corinthians vai passar. Mas não sei, né, mano? Boca pode ser que consiga essa classificação e tem mais um favoritismo. Mas, mano, quando o time chega assim, desacreditado, é sempre, sei lá, mano, tem sempre o pé atrás aí. E quando o time chega desacreditado, sempre é esse time que passa. Então, se você não gostou do canal, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Beleza? Vamos rumo à marca de 20 mil inscritos. Eu conto muito com a sua ajuda. Então, compartilha bastante vídeo, deixa muito seu like e comenta bastante pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de valor e gera muito engajamento pra gente. Beleza? Então, bora pro vídeo, solta a intro que eu já volto. É, o Corinthians hoje vem bem desfalcado. Cara, eu tô com pressentimento que hoje o Corinthians vai passar da boca, mano. Eu acordei com esse pressentimento de que o Corinthians ia passar e tô achando até agora, mano. Não sei por que que é. Acho que é porque o Corinthians tá muito desacreditado e quando os caras são desacreditados assim no futebol, mano, é uma caixinha de surpresa, né? E como a bomboneira é uma caixinha, né? Como falam? Caixinha de bombom aí? Quem sabe, né, o Corinthians aí não passa. Eu acho, meu palpite, meu palpite é de 2x1 Corinthians, um gol do Roger Guedes e um gol do Piton, mano. 2x1, hein? Já chega aí no vídeo já, ó, comentando aí que eu acertei ou não esse placar. E também acho que hoje é a noite do Cássio. Acho que é a noite do Cássio. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gol! Começa o jogo! E lá vem o Boca, o cruzamento. Passou por todo mundo. Benedetto, o Cássio. A Teujira do Boca começou um milhão também. Nossa! Olha o Cássio! Ih, não foi não, mano. A Teujira desceu ali no avalanche. Ih! Olha o Boca, Cássio, mano. É, o Corinthians tá desligado, por enquanto. Bem desligado o Corinthians, por enquanto. E a bomboneira tá pulsando, mano. Adiv... Nossa, sim! Ora, meu amigo. Que chute horrível! Olha o Fabra! Fora! Boca sem patrocínio nenhum, a não ser da fornecedora, né? Adivígula! Cássio de novo. Trabalhando bastante já o Cássio. É, cara. É totalmente diferente ver o Fagner jogando e ver o Rafael Ramos. Semana passada as jogadas do Corinthians foram muito em cima do Fagner. E hoje o Rafael Ramos errou todas que ele tentou, por enquanto. Ó, tá bom pro Corinthians. Piton cobrou, Raul Gustavo. Tira! Caraca, mano. Que jogada do Boca. Ih, Benedetto! Nossa! Caraca, mano! Mano! Como ele errou esse gol sozinho! Caraca, Benedetto! João Vitor! Saia, galera da Boca! Pô, engraçado. Nenhum juiz dá 7 segundos, né, mano? Benedetto bateu! E aí, escutei. O Calcio e o Calcio tudo errada ali. Por enquanto, tá equilibrado o jogo. Tirando a chance do Benedetto agora, não teve nenhuma outra chance, assim, muito boa pra nenhum dos dois times. O Oscar cruzou! Calcio de novo. Falta pro Boca! Tira a zaga! Voltou no advínculo de novo. Todos os rebotes voltam no advínculo. Bom, esse é o Bajos, hein? Ê, Calcio! Que confusão! Jornal do Boca tá caído ali. Ixi, mano. Ih, Raul Gustavo, hospital cutuvelado, hein? Será que vai dar pênalti? Nossa! Foi muito forte, meu. Hum... Sei não, hein? Conhecendo o que eu conheço, os juízes apitando na bomboneira, acho que vai ser pênalti. E o Vai chamou. Vai ser pênalti, com certeza vai ser pênalti. Assim como aconteceu em Itaquera. Um pênalti muito besta. Vai dar o pênalti, né? Deu o pênalti. E agora, hein? Cássio versus Benedetto. Será que o Benedetto vai ser carrasco do Corinthians também? Cássio tá concentrado. Olha, esse juiz é fraquinho, hein, mano? Partiu o Benedetto! Bateu pro gol! Noooo! Mano, o Benedetto errou o pênalti, mano. Tava na cara que ele erra, mano. Os caras do Corinthians fizeram muita catinho, mano. Fizeram a mesma coisa que os jogadores do Boca fizeram aqui, mano. É, meus amigos. Nossa, mano. Tem que ter umas aulas com o Veiga também. Com o Gabigol. Fábio Santos. É, cara. Zero a zero, hein? E o Corinthians ressurge no jogo. Pô, fico pensando como é que estão os meus familiares nesse momento, mano. A única coisa que eu vejo o Corinthians fazendo de mais errado é que ele não tá contra-atacando. O Roger Guedes não tá conseguindo segurar nenhuma bola na frente. E o Antoine e o Piton não tão conseguindo jogar como o Alas. Ih, olha o Cássio! Nossa, mano. O Cássio deu uma emoção agora, mano. Caraca, mano. Coração dos corintianos agora foi de zero a mil. Zero não, né? Senão não estaria nem assistindo o jogo. Ih, o João Vitor falhou. Feio agora. Caraca, que bola, mano. Do Queiroz. Pô, na dúvida, os caras estão dando com o Boca também. Primeiro cobrou. Ih, João Vitor. Que bizarro. Ih, falhou o João Vitor Benedetto. Nossa, mano. O Benedetto tá tendo muita chance de fazer um gol. Mano, o João Vitor vai sair do Corinthians agora. Pode ser que essa seja a última partida do João Vitor pelo Corinthians. E ainda se machucou, meu. Ele teve duas falhas aí seguidas. Mas, na minha opinião, ele tava bem no jogo. E, rapaziada, se você é novo no canal, não se esqueça. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E, principalmente, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Então, conto com você aí. E se inscreve aí, rapaziada. Compartilha bastante esse vídeo também, hein. O chute. Nossa, Ceballos. Primeiro tempo muito fraco, tecnicamente. Falta o Corinthians. Mais ousadia. E falta o Boca, mais técnico. E é fim de primeiro tempo. Corinthians zero. Boca zero. Já já eu volto para as emoções do segundo tempo. Caraca, eu achava que era enrolação do Mantuan, mas parece que o Mantuan machucou a coxa. Caramba, os dois jogadores que foram vendidos do Corinthians se machucaram hoje. E lá vem o Boca. Cruzamento. Nossa, foi pênalti. Ou ele se jogou muito. Ou foi muito. Vai, mano. Mas eu acho que... Sei lá. Sendo jogador de butebol, né, mano. Mas ao vivo ali, pareceu acabar muito bem o pênalti. Nossa. O maluco deu um mergulho. Cruzamento. Tira a cabeça antes. Cara, o Boca já teve uns 25 escanteios. E não teve um assim que fala, nossa senhora. Que perigo. Nossa, velho. Meu Deus. O Corinthians pega a bola e dá o lançamento. Ó, quer ver, ó. Agora o Corinthians tocou a bola. Só foi eu falar também, né? Ó, primeira vez que o Corinthians chega tocando a bola. Nossa, o Jesus não deu falta. Caraca. Juliano sai de frente com o gol. Ainda assim, matou ali para tentar tocar a bola. Que bola do Romero. E agora, hein? E agora, hein? Nossa, mano. Ah, Benedito, mano. Pelo amor, mano. Foi muita falta no Juliano, hein? E não tá repetido também o Benedito. Mano, é complicado, né? O juiz, ele erra. Não dá falta no Juliano. Na sequência, o Gil reclama da falta. Toma amarelo. E o auxiliar do Vitor Pereira também é expulso. Ou seja, o juiz errou em um lance. Aí os jogadores e a comissão técnica do Corinthians reclamam. E eles são prejudicados duas vezes, né, mano? Infelizmente, os árbitros dificilmente vão assumir que eles estão errados, né, mano? Caraca, bolão no cantilho. Ó o joguete do Piton. Ixi, o Piton foi puxado ali. Mas ele deu uma valorizada também. Caraca, o Rafael Ramos tá sofrendo aí com o Vilha. Nossa, que partida horrível do Juliano, meu. Ele não tá aparecendo pro jogo. E todas as bolas que ele pegou pra tentar armar alguma coisa, ele errou todas. Ó de vírgula. Ó de vírgula, Benedito. Perdeu mais outro gol, mano. Hoje é seu dia de perder gol, hein? Nossa, Vilha. Minha, nossa senhora. Grande partida do Raul Gustavo. Assim como na ida também, ele ganhou todas o Benedito, por enquanto. Ó de vírgula. Tocou. Vírgula. Gil tira azar. Nossa, que furada, mano. Olha essa impedida. O Corinthians atrapalho. Nossa senhora. Parecia um assinando os trapalhões agora. O Gil tirou a bola da mão do Cássio. E o Ascor Romero tirou a bola também do chute ali. Do jogador que tá de frente pro chute. Roja coração, hein? 40 minutos sem um tempo. Será que vamos pros pênaltis? Pênaltis é sempre legal quando não é o seu time. Cara, esse time do Boca, na minha opinião, ele é muito ruim, mano. E o Corinthians, ele tá jogando dessa forma por causa dos desfoques. Mas se você pegar o time do Corinthians, o que vai ter de jogadores na próxima fase, caso o Corinthians passe, é muito mais legal. Você ver um time mais qualificado na próxima fase, que nem o Corinthians, que tá totalmente desfalcado, do que o Boca, que é horrível, mano. Porque podemos ver um Corinthians e Flamengo na próxima fase, concorrentes com a volta do William, do Fagner, do Michael, do Renato Augusto, do Iuro Alberto. Então, mano, você ver um time do Boca tão ruim assim, é até doído de ver o jogo, mano. Olha o Boca, meu pai. Se falaram na época que o Corinthians ganhou 2x0 do Boca em Itaquera, que o Boca tava desfalcado, e por isso jogou tão mal assim, que era um time tão ruim, eu acho que os desfalques não voltaram ainda, né? Porque esse time é muito ruim, mano. Porque o melhor jogador do time é o Benedetto, que é bom, mas que hoje errou gol, mais gols que o Rony, algo de errado tá acontecendo, né? Caraca, o Juiz não deu falta, mano. O Juiz só dá falta com o Boca mesmo, realmente. Mano, o resumo do jogo de hoje foi... Buga com a bola, cruza errado, aí alguém do Corinthians tira a bola ou o Cássio segura. Esse é o resumo do jogo. A matira... Nossa, o Benedetto tirou todas, mano. É incrível como o Benedetto tirou tudo. O Roger Guedes roubou na bola. Último minuto do jogo. Cruzamento do Romero. Tira, Bruno Mendes. Romero Batão! Pra fora. E é fim de jogo. Teremos pênaltis com emoções. Mas é sempre bom ver pênaltis. Então, já, já, eu volto para os penais. Fica aí comigo, hein? Pênaltis, lá vai. Rô, rô. Partiu. Rô, Batão! 1 a 0, Boca. Cássio errou o canto na primeira. Canhoto normalmente sempre bate cruzado. Por isso que eu acho que o Cássio já foi lá. Fábio Santos, que não erra pênaltis. Dificilmente, né? Errou, acho que, um pênalti na carreira dele. Então, foi um batidor mais experiente. O batidor oficial de pênaltis do Corinthians. Tá maluco, mano? Vai ficar nervoso batendo esse pênalti aí. Torcida aumentou o som e vem, Fábio Santos. Fábio Santos correu. Bateu! E é gol. Que cobrança do Fábio Santos, mano. Bateu bem demais. Mano, esse esquerdos aí tá com uma cara que vai dar uma pancada, mano. E o esquerdos é destro, né? Tudo errado. Esquerdos. Bateu. Bateu. Esquerdos. Aqui é destro. Fez o gol. Lá vem Cantillo. Cantillo. Bateu. No meio, mano. 2-A, hein? Mano, esse jogo tá com muita cara que o Corinthians vai passar, meu. Será que o Berenetito vai bater algum pênalti? Ixi, o Vigia, mano. Não acertou um chute no jogo e vai bater o pênalti, mano. Cálcio respirou fundo ali. Como, Vigia? Torcedor brasileiro acredita em você? Bateu! 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 O cara não acertou um chute no jogo, mano. Eu ainda avisei. Eu avisei. Eu tinha que ser o técnico do Boca nesse momento. Tava na cara, mano. Tava na cara. Eu não sei o que acontece. Eu já tava com a cara de que era o jogo pro Cássio. Cadê? Meu Deus. Esse cara só corre. E vem Raul Gustavo pra sentar a pancada do lado direito. Certeza, né? Quando só bate ali... Ou será que vai bater no meio? O Gustavo bateu! Bateu mal demais. Pô, o zagueiro não pode bater penalti assim, mano. Lá vem Paul Fernandes. Partiu. Bateu! Caraca, mano. Quase que o Cássio cata, meu. Eu acho que ele chegou a tocar na bola ainda. Bruno Melo na cobrança. É, cara. Partiu, Bruno Melo. Bateu! Boa! Rossi! Eu falei que o Cássio bate ali. Mas cara, mano, acabou de ver o Raul Gustavo batendo no outro canto e o goleiro pulando lá. O que o goleiro ia pensar? Ele vai bater no outro canto. Bate no mesmo canto ou bate no meio, mano. Benedetto pra fechar? Outro que não acertou nada hoje também. Será que ele vai fechar a série? Mas será o Benedetto? Partiu o Benedetto bateu. Meu Deus do céu, mano. Não é possível, mano. Esse cara é corintiano. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você é corintiano, mano. Ele fez de propósito isso. Certeza, ele fez de propósito. Não é possível, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não é possível isso, não. Ou ele é corintiano ou ele não gosta de treinador. Ou ele odeia esse goleiro do Boca. Eu acho que foi o pior pênalti que eu já vi. Tá nos pés dele, hein. Roger Guedes. É, torcedor corintiano. Haja sofrimento, hein. Partiu o Roger Guedes. Bateu. Nossa, mano. Por um momento eu achei que tinha ido pra fora. Nossa, bateu muito bem, mano. Mano, como é que ligou aquele pênalti, meu? O torcedor corintiano sabe até nos pênaltis. Será que o Romero ligou pro irmão dele também falando pra ele arrumar um pênalti? Partiu o Romero. Bateu. Nossa, mano. Eu acho que ele tava com medo de bater esse pênalti, hein. Quase que o Cássio pega com o pé. Vixe, Rony, mano. O cara mais criticado pela torcida do Corinthians. Ih, tá nervoso, mano. Quando o cara começa assim, já procurando arrumar a bola de um jeito diferente. É, Vitor Pereira. Quase sem opção pra bater algum pênalti e colocar jogador. Rony tá nervoso, mano. Tá nervoso. Ó, partiu o Rony. Bateu. Caraca, mano. Fez o gol. Ele tava com medo, hein. Quem não fica também, né. Tem pessoas que demonstram mais. Lá vem Varela. Bateu. Nossa. Humilhou o Cálcio. Piton também tá bem nervoso. Lá vem Piton. Batiu. Bateu. Mais um, mano. Eu não entendi se a cobrança foi no meio, se o goleiro tocou na bola. Caraca, o Rossi tocou na bola e ainda foi no gol, mano. Ah, Mires. Ah, mano. Vai Cássio. Vai Cássio. Vai Cássio. Vai Cássio. Defendeu. Caramba, mano. Defendeu Cássio. Se fizer. Não é possível, mano. O Corinthians está nas quartas de final. Falar pra vocês. Se o Corinthians passar, os caras vão construir um filme pro Corinthians nesse jogo. A batalha da bomboneira. Caramba, mano. Se o Gil fizer, o Corinthians está classificado pra próxima fase, mano. Caramba. Tudo nos pés do Gil, mano. Tudo nos pés do Gil. Partiu. Gil. Bateu. Nossa, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Como que pode, cara? A bola entrou ainda. O Corinthians eliminou o Boca, mano. Caraca, meu. Tudo remendado. Passou ainda o Corinthians, meu. Tudo remendado. Passou o Corinthians, mano. É, Benedetto. Parabéns, hein. Parabéns, Benedetto. É o novo jogador do Corinthians, né, Benedetto? Parabéns. E é fim de jogo, galera. Corinthians classificado para as quartas de final. Mano, eu falei pra vocês. Esse jogo estava com a cara de Cássio. O Corinthians sofreu muito no primeiro tempo. Muito no segundo tempo. Sofreu até para fazer o gol de pênalti que classificou o Corinthians. É, meus amigos. Podemos ter Corinthians e Flamengo na próxima fase das Libertadores e Palmeiras Atlético Mineiro, hein. Então, se você é novo no canal, meu. Vou pedir, por favor, se inscreve aí. Deixe seu like. Ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo, mano. Tendei secar, mas hoje estava com cara que o jogo era para o Cássio, mano. Então, galera. Esse é o vídeo por hoje. Espero que tenham gostado. Tamo junto. É nóis. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.